É hoje, mais uma vez aqui, estamos reunidos para fazer a festa do nosso querido Davi! E aí Davi, tá feliz Davi? Beleza! É o tio Luan e o azul levando alegria para todas e a todos! É isso? Vamos dar voltinho Davi para ver como é que é! Olha que legal! Já tem presente ali Davi? Já comi! Já comi! Aqui Davizinho! E aí? Beleza Davi? Dá um tchauzinho! Joga beijo! Aeee!